A pergunta que eu mais ouço nas redes sociais do pessoal que entra em contato comigo e quando eu vou dar uma entrevista é como é que você começou a sua carreira? Bom gente, eu comecei minha carreira em rádio. Eu tive um convite do diretor artístico da rádio, fiz uma locução comercial e depois fiz programetes na rádio que eram veiculados durante a programação. Aí eu vim pra São Paulo e eu trouxe isso daqui, olha gente, vocês não vão acreditar. Uma fitinha cassete, antigo, original isso daqui. Essa fitinha cassete era o meu repertório e eu fui bater de porta em porta achando que ia arrumar trabalho. Não arrumei pessoal, sabe por quê? Eles diziam que eu tinha vícios de linguagem, vícios de locução de rádio, tinha sotaque de Santos puxando S. E aí o que eu fiz? Eu fui procurar me capacitar pra isso. Eu arrumei um emprego na área pra poder me sustentar, mas fui fazer cursos. Fiz curso de interpretação de texto, teatro, locução publicitária, fiz curso de apresentadora, aulas de canto que eu adoro e faço até hoje. Quando eu sinto que eu tô muito acostumada, muito no lugar comum ou na minha zona de conforto, eu vou pra um curso. Eu faço qualquer curso que me atualize, que puxe de mim algum aprendizado novo. Isso é super importante na carreira. Outra coisa que é importante é você preparar um bom material. Então, primeiro, prepare-se. Segundo, faça um bom material. Esse material, não adianta você pegar uma propaganda conhecida, consagrada de algum locutor famoso e fazer aquela propaganda, mesmo que seja produzida em estúdio. Isso não é ético, não é legal. E força, também não é legal pra você, porque força o outro a comparar. Não, mas essa propaganda era gravada com fulano. Não é legal, tá? Procure textos que você gosta da área que você quer atuar. Então, narrações, textos jornalísticos ou de varejo. Procure textos relacionados a essa área e faça uma locução sua. Produzida, bem trabalhada, num estúdio, gravada com qualidade. Isso é importantíssimo. Estude o mercado que você quer trabalhar também. São várias as áreas de atuação do mercado de locução. Você pode fazer narração, você pode fazer voiceover, você pode fazer dublagem, você pode fazer rádio, você pode fazer TV, você pode fazer sistemas, locução pra lojas. Tem N lugares que usam a locução. Você precisa conhecer cada mercado desse, como ele funciona, quanto ele cobra. E se você tá apto, veja as locuções que tem nesse mercado, que das pessoas que estão trabalhando nesse mercado, e responda sinceramente se você tá apto antes de sair procurando o trabalho. Procure ajuda, se você não tem essa percepção, pra saber de um profissional falando, e aí, o que você acha? Qual é a avaliação que você faz? E coloca o ego de lado pra poder ouvir legal o que a pessoa tem pra te dizer. E por último, quando você tem o material, já conhece mercado, vai aplicar, você vai o quê? Fazer a divulgação. Então presta bem atenção. Não seja invasivo nessa hora. Não começa mandando pra Deus e o mundo que você não conhece, nunca ouviu falar. Ah, mas quer? Ele vai ouvir o seu material? Não, não vai. Isso é chato, né, gente? A gente sabe que é chato uma pessoa ficar insistindo que você nem conhece. Então construa esse network devagarzinho, tijolinho por tijolinho, mas de verdade. Outra forma legal é você fazer locuções pra associações beneficentes da sua região, e que vão te dar um material legal. Você vai estar fazendo uma boa ação e vai estar com material legal. É isso, gente. Rapidamente, como é que eu comecei minha carreira? Tá aí as dicas.